Olá, eu sou o professor Alzir e vamos resolver agora as questões 16, 17 e 18 da prova da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que ocorreu aí no ano de 2016, para professores dos anos finais do ensino fundamental. Então vamos para a questão 16. Observe no plano cartesiano abaixo uma circunferência com centro 4, 2. Ele dá a figura, essa figura aqui é da prova, e o centro tem a abscissa 4, então está aqui, 4, e a ordenada 2. Então o centro é esse. Se você observa aqui, se ele dá essa distância aqui, que é do y, então o raio vale 2. Então você está vendo aqui o raio vale 2, e o centro é exatamente o 4, 2. Então ele quer uma equação que representa essa circunferência, sabe que são equações gerais. Mas você sabe que para escrever a equação geral você tem que, se aqui é o, vamos supor, o x do centro, o y do centro e o raio, você bota x menos, e você pega um ponto aqui, que é o ponto x, y, e dá a lei de formação, a lei de todos os pontos equidistantes do centro, aplicando a fórmula de distância, de um ponto arbitrário x, y ao x de c, y de c, que é o do centro, essa distância aqui, de um ponto, que é o raio, igual ao raio. Então x menos x de c ao quadrado, mais y menos c ao quadrado, igual a r2. Como isso aqui é a forma reduzida, como ele está na forma geral, x menos o x do centro é 4, mais y menos o y do centro é 2 ao quadrado, podemos esquecer aqui, igual ao raio ao quadrado, o raio é 2, 2 ao quadrado é 4. Então eu ia quadrar isso aqui, o quadrado do primeiro, menos, é o dobro do primeiro pelo segundo, mais 16, que é o quadrado do segundo, y ao quadrado, menos 4y, mais 4, igual a 4. Então você está arrumando x de 2, certo? Mais y de 2, tá? Agora vamos ver, aqui aparece o menos 8x, o menos 4y, vamos ver o termo independente, 16, esse mais 4 pode cortar com o menos 4, faço para cá, anulo, então mais 16, igual a zero. Então nós temos aqui a equação geral, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 8x, está aqui, menos 4y, mais 16, então nós x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 8x, menos 4x, mais 16, igual a zero. Temos aqui a letra C, como equação dessa circunferência. Bom, agora, gente, vamos para a questão 17. Ao resolver uma equação, João encontrou as raízes x1 e x2. Se x1 é log de 2 na base 3, x2 log de 4 na base 9, a razão x1 sobre x2. Bom, vamos lá, x1 sobre x2 igual, o x1 é log de 2 na base 3, e o x2 log de 4 na base 9. Então, acho que a jogada aqui é passar isso aqui para a base 3, mudança de base. Então, vamos lá, log de 2 na base 3, log de 4 na base 3, dando base 9 para a base 3, é o log de 4 na base 3, sobre o log de 9 na base 3. Então, vamos escrever isso aqui, log de 2 na base 3. Aqui, é log de 4 na base 3, vamos já botar aqui, 4 é 2 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado. Então, eu posso aplicar a propriedade de logaritmo. Log de 2 ao quadrado é 2, log de 2 na base 3. Então, vamos colocar aqui, log de 2 na base 3, né? Sobre, aqui, log de 9 na base 3, é 2, porque 3 ao quadrado é 9. Então, veja que esse 2, 4 com esse 2, aqui ficou log de 2 na base 3, sobre log de 2 na base 3, que é 1. Então, a nossa resposta aí, a letra A, é 1. Ok? Bom, gente, agora, nós vamos para a questão 18. Admita-se que no primeiro dia do mês de julho, de certo ano, o dólar custava 2 reais. E, a partir daí, seu valor em relação ao real, entrou em processo de valorização. Suponha que o custo do dólar em reais tenha variado linearmente, com o tempo, a cada dia do mês de julho, até atingiu o valor de 2,21, 31 de julho. O valor do dólar em reais, no dia 21 de julho, desse ano, foi igual a... Bom, vamos aqui representar um sistema aqui, cartesiano, né? Porque ele fala que isso aqui é um crescimento linear, quer dizer, uma reta. Adivante o primeiro dia do mês de julho, o dólar custava 2 reais. Então, vamos botar aqui, no primeiro, no dia 1, vamos botar 1, tá? O dólar custava 2. Certo? E, a partir daí, seu valor em relação ao real, entrou em processo de valorização, suponha que o custo do dólar em reais tenha variado em linha, quer dizer, uma reta, com o tempo, a cada dia do mês de julho, até atingir o valor de 2,21 em 31 de julho. Então, em 31, você vai ter lá o valor de 2,21. 2,21. 2,21. Certo? Na realidade, isso aqui é dia, né? Tempo, isso aqui é dólar. Vamos deixar x, y. Mas ele diz assim, ah, e o valor do dólar no dia 21, então aqui existe um 21, certo? Isso aqui, como é linear, está em uma reta, então esse 21 vai ter um valor aqui que eu não sei quem é, que eu vou chamar de y. Quer dizer, aqui você pode achar a equação dessa reta, depois verificar se 21, quando x é 21, quem é o y da reta. Eu vou fazer aqui com o coeficiente angular. como isso aqui é uma reta, esse, a tangente desse ângulo, teta, é o mesmo que a tangente desse ângulo teta, quer dizer, na realidade, esses dois coeficientes angulares são iguais, e a gente vai fazer uma igualdade de coeficientes angulares, coeficientes angulares, porque isso aqui é linear. Então, eu vou botar assim, y, é o delta y, né? y menos 2 sobre 21 menos 1 é igual agora aqui, o y, 2,21 menos y sobre 31 menos 21. Agora, resolvendo isso aqui, a gente consegue achar o valor de y. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, vamos lá. y menos 2 fica 21 menos 1 dá 20, aqui 2,21 menos y e aqui aqui 31 menos 21, 2,21 e aqui 31 dá 10, concorda? Então, aqui, se eu dividir por 10 dá 1, 2,21 5,21